Amanhã é feriado, finados, e muitas pessoas aproveitam esse dia para ir ao cemitério e prestar homenagens aos entes queridos. Mas é preciso a gente ficar atento com os cuidados relacionados à dengue. Vamos ver. Às vésperas do feriado de finados, a movimentação nos cemitérios é intensa, para garantir que tudo esteja limpo no dia de prestar as homenagens. Aqui dá uma varridinha, se tiver que limpar, limpa, mas tem que limpar, para não acumular sujeira. Vira todos os vasos, que não tem areia, tem que botar areia, pedrinha, tudo, para não dar dengue. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, apenas neste ano foram confirmados mais de 117 mil casos de dengue e 97 óbitos em decorrência da doença, com focos em 236 municípios catarinenses, sendo que desses, 153 estão infestados pelo mosquito. Quando a gente faz um apoiado histórico, nosso pior ano em relação à transmissão de dengue foi esse ano em 2023. E os cemitérios podem ser locais de proliferação, caso não sejam bem monitorados. Por quê? Porque lá às vezes é esquecido um vaso de planta, um pratinho de planta que acumula água da chuva. Tem muitas sepulturas e túmulos que têm floreiras ou vasos que são permanentes ali e acumulam água da chuva. Em períodos de chuva intensa, o cuidado deve ser redobrado. No último mês foi de muita chuva, o próximo mês também parece que vem bastante chuva por aí. E a gente começa a estar no período do ano, que é mais quente, com temperaturas mais elevadas. Então, essa é a condição ambiental favorável para a proliferação do Aedes aegypti. Então, a orientação é que esses vasos permanentes sejam perfurados para que essa água escoe e não acumule água, que nos torne um possível criador da Aedes aegypti. E a orientação agora, para o feriado de finados, é que as pessoas que forem levar flores para o cemitério e não levem esses vasos envoltos em embalagem plástica, porque a embalagem plástica que está ao redor dos vasos pode acumular água da chuva, e não levem com um pratinho embaixo do vaso também, porque isso também pode acumular água, e que não esqueçam materiais no cemitério que possam vir também a se tornar um possível criador do Aedes aegypti.